Só me descarrego no peito Sempre sentando meu medo Aprevendo com o meu rito Por fora eu tô bem Mas sem cacos A força é dos fracos Banido e corre macaco Todos temos princípios Se quem tá desde o início Eu sacrifico por isso Isso é igual os campos elíseos Diamante vindo da lama Quero espaço e não fama Criou minha um Wakanda Sem ódio de todo se ama Só quero viver em paz Não sou menos nem mais Deve ser por isso que eu sou rubro-debro Amor vem de Bersel Minha família pobre já é que Essa maioria vem do gueto Minhas Bersel nas raízes Desenadas como trovoidas Tempestades e tupãs são infalíveis Mas eu não sei garantir minhas proteções Eu sigo de corpo fechado Pra quem acha que eu devia Pé de cabeça de força E a favela pé de vingança Hoje todos opressão para na forca E o clima no corro tá tenso A única gargalhada do AK-47 Se eu entendo o que eu tô falando Não se identifica Aquela porra da tabu que não se mete Eu que cruzei todo o rio de norte a sul E a turma me faz tremer Com a metrô bambu Santa Teresa que é bambu E meu Deus me faz os amigos Eu mandei tomar no ouro É meus amigos que eu não tô mais aqui Sato que a sociedade eu dei eu vi Eu faço roda por troco e tranca a rua Porra e sente que foi assim que eu cresci Eu dou sangue pela cultura de rua Que tirou o menino do crime Prazer Chegou um MC Porque essa rua é minha e sou eu Sempre andei fazendo a arte abaixo da luz da lua aí Anota que eu tirou uma ideia Fala de engústria me pegaram Com a energia da plateia Eu nunca rimei sem beat O meu verso acompanha a batida do coração MC fraco da xilique Olha a cultura é culto E da oração eu amo viver como eu vivo Traficante de emoção Sou livre e sinto que eu vivo Traficante de informação Dorme em 15 do oriente As crise caindo no ódio Drogar depressão Baixo do fundo do poço Guardar no meu pescoço Estou sem salvação Mas ouvi a rap derrida Que nasci Olhei pro escuro Achei minha missão Era na pele do tec Eu não tô por hora Estou sem salvação Calma que eu tô Frio demais Pra quem sofreu tanto E desculpa foi em 2015 Que eu aceitei o meu manto Então Entre muitos sagrados Novos aliados Eu fui reverenciado E canto pra Tereza Faz pra te ver essa história Esse meu legado Porque eu não seria nada Mas hoje o rap constrói Porque eu devo muito ao motos E a canela que atoi Eu devo é muito ao title Eu devo é muito essa praça Eu devo é muito ao hip hop Que salvou minha vida de graça Então Somente pra explicar Eu vi o escuro O rap me pegou E falou Não vou deixar Quando eu vi a morte Na minha frente Me senti mais potente Até me senti quase onipotente E com o microfone E a gima na mente O homem que mata com a caneta É muito mais inteligente Ooooooooh Ooooooooh Ooooooooh